Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje aqui, junto com o meu pai Oi pessoal, tudo bem com vocês? E junto com a minha maninha Oi galera! E hoje estamos aqui no meu mando, então bora para o vídeo, vai! Beleza, você é o que filha? Eu sou inocente Eu também sou inocente? E você amor? Mistério! Ok! Eu sou inocente né, vou falar sempre inocente Gente, a mamãe está suspeita Suspiro! Sabe qual é o problema? É a primeira vez que eu jogo gente Eu não sei jogar esse jogo Eu até prefiro ser inocente Galera, e quem não for inscrito, já se inscreve no canal E dê o seu like, like, like! É, isso aí é Vamos lá filha, está por onde filha? Eu sei lá, também não conhecia o mapa aqui muito bem Sim, então somos todos os três inocentes, é isso? Aham! Tô achando que a mãe é murder, filha Eu também estou respirada! Inocente! Aham! Eu ouvido filha Gente, eu estou achando a mãe muito suspeita Ela não sabe nem mentir filha, é ela com certeza Gente, é mãe! A mãe é murder! A mãe é murder, com certeza Tá bom, vou falar um segredinho pra vocês O que é? É a mãe é murder Entendeu? O que é a mãe é murder Eu sou a mãe é murder Eu sou o Jack Matador Matador Uhul! Gente, eu não vou conseguir matar ninguém Eu não posso Gente, é a mãe é murder Louve de cara Eu vou deixar ela me matar então Deixa amor Coitada Filha, vem cá pra eu te matar filha Isso é coisa que uma mãe faz pra uma filha Filha, vem cá pra eu te matar Eu vou esquecer Isola Depois vem conseguir tutelar Vamos para o vídeo Quem é o xerife, vocês sabem? O xerife quer me matar, isso? Claro que sim Claro que sim É igual o Suvive de Killer Não, o Suvive de Killer é melhor Ninguém mata com ele Ah, isso é verdade Não, mas é melhor, gente Tá Vocês estão a onda? Eu estou procurando com vocês dois Vamos ver se eu vou lá Uma assassina Vitória, vem minha mãe Alguém me matou, né? Você escondia? Sim, mas eu deixei você me matar Mas vocês não me ensinaram Vem uma pessoa que me matou Ai, ai Eu sabia Gente, aqui eu sou inocente Como sempre Inocente, inocente Todo mundo inocente Só tem inocente nessa família Vamos que vamos Agora eu tô pegando o jeito Eu tô pegando o jeito Se inscreve no canal E deixa o like, like, like Uhul Então, beleza Olha só Eu tô escondidinho ali perto do banheiro Ok Tá escondido? Aqui tem como se esconder? Tem Dentro de armário Eu tô gostando Olha, o Demonia vive inteiro Aprender a jogar o suvive de quilo De quilo? Suvive de quilo Suvive sobreviva a um quilo Na quarentena Você tá onde, filha? Eu tô aqui no primeiro No segundo andar Eu tô no segundo andar também Sério? Não, na verdade me mataram Péu Gente, a mãe morreu Posso falar quem foi? Ou não pode? Acho que... Não, não fala não Não fala não Ah, então ela tá Beleza Péu, tô, tô Eu tô expectando, gente Eu tô vendo a Mariana Ah, é, mãe? Tá me expectando? Tem mó galera conversando ali Péu da piscina Já viu? Sim, sim Eu tô vendo o xerife aqui, filha Gente, eu vou aqui, olha Venho assistir o nosso TV Num canal chamado Mariana Não é muito legal Vou me inscrever aqui Eu quero que eu justamente se inscreva É isso aí E faça like meus espíritos Olá, minha galerinha Oi, filha Olá, minha galerinha Oi, filha Ganhamos Vai ver, mãe Ô, Lula, toma Não sei o que eu fiz não Morri, mas eu não Eu falei que o xerife tava ali Dando tiro já Ó, isso aí Ô, pro próximo Aquela menina, Lourinha, me matou E eu sou inocente E eu sou... Ah, segredo Eu sou inocente E eu sou... Mas eu posso falar pra vocês? Ah, a gente tá falando Ela é Mander de novo Com certeza Não, eu sou xerife E... O que eu tenho que fazer, gente? Matar o Mander Só isso É muito fácil Quem é o Mander? Você não pode dar tiro em inocente Senão... Mãe, mãe Ah, é? Mãe, mas tem que ter segredo, sabe por quê? Porque eu tô aqui Eu tô... É, então... Vocês ficam todos me obrigando a falar A gente não se obrigou A gente falou É, eu falei Não, vocês falaram antes E depois ficaram me pressionando contra a parede E eu não sei o que fazer Eu gosto mais desse mapa Esse mapa é melhor Tem uma parte de céu aberto É Eu também recebo conversar com a galera Eu acho que eu morri Morri Gente, vai morrer Quem te matou? Mãe, mãe Eu vi, eu vi Foi uma menininha que tava lá conversando e bateu todo mundo Sim, tava todo mundo lá no contínio Não, não, não Ah, tá Mas eu não lembro porque... Ela tem um cabelinho meio castanhozinho E calça tipo jeans, calça granga Sabe? É, é isso Faz do lado de fora Vai pra lá Vai lá pra fora, amor Pra matar ela Tá bom Filha, tu tá onde? Tô, da partida Eu tô procurando aqui Eu não posso matar ninguém que não seja ela É Ah, eu mesmo Talvez eu não pudesse sair na terra Que não você morre É, é verdade Tá vendo? E vai ter que virar uma lua Eu não sabia Ai, 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 ai Ai, ai, amor Mãe, ali Pessoal dele fora Mãe, é que ela dali aqui fica pulando Tá pulando É que fica pulando, mãe, na minha cela Ah, mãe Você errou o tiro Você errou o tiro de volta, mãe Calma Tô nervosa, gente É difícil, porque Tô me concentrando Calma É, meu Deus Eu tô pegando É que vai dar Morre Mãe, ela me matou O que? Não, não me engasgam Mãe, eu vou tentar ir pra te salvar Pega a minha arma, filha Onde é que estão? Aê, me pegando a arma Vitória, ganha a luz É, o Bruce Que importa Vamos pra próxima Vamos, mãe Gente, eu sou aqui inocente E eu sou inocente também, gente E você, amor? Eu sou inocente Eu gosto de enganar vocês Vambora, vambora, vambora Tá por onde vocês? Vocês estão por onde? Ah, é Então vem cá, somos nós três, né? Nenhum de nós é o... Ué, alguém morreu A menina de jiboné? A menina de jiboné? A menina de jiboné? A de jibonézinho branco Eu tava desconfiada dela na outra Caraca, de novo ela? Ou é a primeira vez dela? Primeiro vez Primeira, da outra vez não foi ela não Foi uma de faça jeans Foi essa que tá do meu lado aí Filho, eu tô aqui em cima de jiboné Eu tô escondida Eu tô escondida Ah, mãe, eu já morri Colocou pra mim e morri Ah, quem já morreu? Ah, eu acho isso vai ter aquilo a mais fácil Não, mas é questão de hábito também É, pra conhecer os mapas e tal Ah, meu Deus Filho, você tá só indo atrás Eu tô te espertando Você tá só indo atrás daquilha Ah, mãe, você também tá me perguntando? Não, né? Você não morreu? Não, eu tô escondida aqui, ó Ah Ai, ai Filho, eu não esconderia, isso tá Eles tão muito quietinhos, concentrados Esse jogo tem tempo? Ah, sim Ah, tá Faltam 360 Então se eu ficar escondida Se eu ficar escondida O jogo inteiro Ai, ai Quando eu fui no sede Tá bom pra mim Mariana, você tem alguma coisa pra falar? Eu tenho sim O que que é que você tem pra falar? Ah, deixa eu Leque, leque, leque Pra gente saber se vocês estão gostando Ou não do vídeo E também Comentem nos comentários Uma oposição de jogos Para a gente jogar Ah, e também O meu usuário do blog é Mariana Vasco Tudo minúsculo E junto E do meu pai é Leão, mas foi 34 Exatamente Esse aí que passou por vocês Gente E o da minha mãe é Luciana A ver Vai Por 5, 6, 7 Não sou nuvem Não sei Esse jogo Desconheço Total Gente E o da minha irmã É Olho que do do Eu achei lindo, lindo mesmo, esse joguinho. Filha, eu acho que o xerife vai matar aqui a Mande. Tomara, né? Tomara. Já tá na guerra, já dando os tiros, tiros, tiros. Eu acho que ou o xerife vai derrubar. Opa! Opa! Beleza! Beleza! Pessoal, vamos pro próximo. Eu sou inocente. Eu sou... Inocente com 100. E a sua escrita chegou aí, filha. Ah, um beijo, Clarinha. Ah, Clarinha. Clarinha é pro, hein, gente. Cuidado, que ela não sei o que o Ander. É, verdade. Ela tá boa mesmo. Oi, Clarinha. Tudo bem? Ela é xerife. Ela é xerife? Ela é xerife. Não, ela chegou a chavar antes. Cadê o Ander? Primeira vez da Clarinha. Muito fofo. Oi, filha. Eu ouvi você. Oi, filho. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, cadê vocês? Eu vou me encontrar aí com vocês, galera. Estou divulgado aqui, gente. Cadê vocês? Oi, eu aqui. Cheguei, filha. Oi, Clarinha. Oi. A Clarinha tá xerife, né? Mãe tá muito suspeita. Mãe tá muito suspeita. A Clarinha quer xerife, filha? Oi, Clarinha. Oi, Clarinha. Tudo bem, Clarinha? Oi. A Clarinha não fica parada, não, né, filha? Não, eu não. Eu tô vindo aqui em direção a vocês. Oi, Clarinha. Beleza. Eu vi vocês. Tá tendo a festa. A festa da família. A festa, a festa. Uhul. O vento é do like. Like, like, like. Vai, Mia. Like e meus inscritos. Eu tô da contrária. Like e galera. Tem um amante aqui. Opa. Eu vou... Eu vou... Ai, ai, ganhou, gente! Toma! Toma, seu falciário! Vamos para a nossa última partida em 3, 2, 1, e... Gente, chegamos aqui e eu sou inocente! Eu também sou inocente, filho. E você, amor? Inocente! Inocente! Gente, o mais atrapado pra mim aqui, uai? Ai, gente, inocente. Tem uma maçã verde aqui comigo, filho. Uma maçã é o NM azul, sei lá. Sério? Ela é você! Ah, não, filha! É uma pete! Eu tava travado, filha! Não tem nada! Ela é a assassina! Vem cá, Claria! 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 Pô, tá bem disputado, hein? Não dá mais essa! Caraca, tá bem disputado, hein? Vem... Caraca! Ah! Vem cá, vem cá! Vem cá, Claria! Vem cá, Claria! Vem cá, Claria! Parece uma pipoca! Ah! A Claria tá certa! Tá fugindo! Fugiu assim mesmo! Tchau, Claria! Tchau! 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 E aí ganhamos isso! GANHOU NÉ! Ganhamos! Ganhamos! E agora? Tchau! Vem cá mãe! Mais uma vai acabar Então tá bom Vem cá mãe Beleza, fala aí Vem Clarinha, vem Clarinha Vamos ver se ela vai me ouvir Vem Clarinha, vem Clarinha Terminar o vídeo, vem Clara Like, like, like Clarinha É, vem amiga da Vem Rafa, vem amiga da Rafa É Missy Clarinha É Missy Clarinha E bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram desse like Tchau Um beijo Clarinha E sua amiga